Esse Amor E o caminho que tu escolheste Não vem dar comigo Mas eu também sei que não posso esperar Que a chuva não caia e eu possa passar O caminho é estreito Mas é no meu peito que tenho mais amor em ficar Só que o tempo voa e eu tenho de andar Onde tu ficaste não te vou buscar E o que eu aprendi por te amar tanto assim É que a saudade pode matar Se eu pudesse segurar o tempo em que Eu deixava ficar os meus medos Todos no passado Como foi que ao longo do tempo Levantámos um muro Não deixámos sequer uma porta que nos desse futuro Mas eu também sei que não posso esperar Que a chuva não caia e eu possa passar O caminho é estreito Mas é no meu peito que tenho mais amor em ficar Só que o tempo voa e eu tenho de andar Onde tu ficaste Onde tu ficaste não te vou buscar Onde tu ficaste não te vou buscar O que eu aprendi por te amar tanto assim É que a saudade pode matar Só que o tempo voa e eu tenho de andar Onde tu ficaste não te vou buscar 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 Amém Um futuro adiado Um sonho desfeito Um vazio dentro de nós Um aperto sentimos no peito Das saudades que tínhamos de vós Em solidão não dá para viver Precisamos de vos voltar a ver A multidão não dá para esquecer Todos juntos vamos vencer A sorrir em qualquer lugar A nossa voz queremos partilhar Em cada noite quente de verão Cantaremos esta canção Com paixão Luzes apagadas escurecem o silêncio Melodias ficam caladas Um aperto sentimos no peito Demasiadas portas fechadas Em solidão não dá para viver Precisamos de vos voltar a ver A multidão não dá para esquecer Todos juntos vamos vencer A sorrir em qualquer lugar A nossa voz queremos partilhar Em cada noite quente de verão Cantaremos esta canção Com paixão Com paixão A sorrir em qualquer lugar A sorrir em qualquer lugar Compartilhar em qualquer lugar Em cada noite quente de verão Cantaremos esta canção Com paixão Somos função Com paixão